Música Este é o Dia de Campo na TV, um programa que traz até você as novidades da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Assista agora uma reportagem sobre a arborização de pastagens e seus resultados. Música A arborização de pastagens é uma prática que envolve a integração de espécies arbóreas na atividade pecuária, seja pelo plantio ou pela seleção e manutenção das espécies que se regeneram naturalmente na pastagem. É uma tecnologia que contribui para a sustentabilidade da atividade, assegurando o bem-estar animal, promovendo o enriquecimento do solo com matéria orgânica e nutrientes minerais, além de auxiliar no controle da erosão do solo, podendo também melhorar o valor nutritivo do pasto e diversificar a renda do pecuarista com a produção simultânea de madeira, frutos e outros bens e serviços. A presença de árvores dispersas nas pastagens ocorre em toda a América Latina, mas geralmente em baixa densidade, especialmente no Brasil. Nos biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, as pastagens cultivadas possuem no máximo 4 a 5 árvores adultas por hectare. Muitos produtores reconhecem a importância das árvores na pastagem, mas apenas como fornecedoras de sombra para o gado, e temem que as árvores possam prejudicar o crescimento do capim e a capacidade de suporte da pastagem. A falta de informação sobre os benefícios ambientais e econômicos da arborização de pastagens está entre os fatores responsáveis pelo baixo nível de adoção dos sistemas silvipastoris no Brasil. A escolha correta do componente arbóreo é fundamental para o sucesso da implantação de um sistema silvipastoril. O grande número de árvores nativas e a diversidade de uso que elas oferecem dificultam a decisão do produtor sobre quais espécies adotar. Com o objetivo de auxiliar os produtores rurais na escolha de espécies arbóreas nativas, com maior quantidade de atributos desejáveis para a arborização de pastagens, pesquisadores da Embrapa identificaram e avaliaram 51 espécies de árvores e palmeiras nativas do Brasil. Foram cinco anos de estudo. Somente nos dois anos de trabalho de campo, os pesquisadores percorreram mais de 10 mil quilômetros de estradas e ramais e visitaram mais de 100 propriedades rurais nos estados do Acre e Rondônia, avaliando as características das árvores que ocorrem com maior frequência e crescem naturalmente nas pastagens da região. Para aumentar a margem de acerto na escolha das árvores, os pesquisadores desenvolveram um método de avaliação e classificação das espécies, baseado em 15 critérios diferentes. Para a classificação das 51 espécies, nós utilizamos o índice de seleção arbórea. Esse índice englobava as 15 características que foram julgadas importantes para a arborização de pastagens E nas avaliações da campo, foram avaliados pelo menos 10 exemplares de cada espécie, todos oriundos de regeneração natural. E agora, na segunda reportagem, conheça as características mais importantes de espécies nativas para a arborização de pastagens. Acompanhe! Conhecer os atributos de cada árvore é fundamental para se obter o sucesso na implementação de um sistema silvipastoril. Entre as principais características estão a capacidade de fixar nitrogênio, a arquitetura de copa das árvores, a produção de frutos com potencial forrageiro, a qualidade do fuste, o valor comercial da madeira e a velocidade de crescimento. O nitrogênio é um dos nutrientes que mais limitam a produtividade das pastagens brasileiras. Muitas árvores da família das leguminosas têm capacidade de fixar esse nutriente da atmosfera e disponibilizá-lo para o crescimento do pasto após a queda de suas folhas, frutos e galhos. Esse é um dos serviços mais importantes que as árvores podem prestar em pastagens arborizadas enriquecendo o solo com nitrogênio e aumentando a capacidade de suporte da pastagem. Além disso, o capim crescendo debaixo da copa de leguminosas arbóreas apresenta a cor verde escura denotando seu maior teor de proteína. Outra característica muito importante a ser observada é a arquitetura de copa da árvore que influencia diretamente na disponibilidade de luz para o crescimento do pasto. Muitos pecuaristas têm receio de arborizar suas pastagens por acreditar que o sombreamento vai reduzir a capacidade de suporte dessas pastagens. Isso somente acontece quando se usa árvores com arquitetura inadequada. A maioria das forrageiras que a gente utiliza tanto gramíneas quanto leguminosas elas têm uma boa tolerância ao sombreamento. Até 30% a 40% de sombra não afeta o crescimento do pasto. E por isso então a gente recomenda árvores como essa que tem uma arquitetura de copa próximo do ideal ou seja, uma copa alta e com a folhagem pouco densa. Com isso, tem uma boa transmissão de luz para o crescimento do pasto que cresce sob a copa dessas árvores. E além disso, quando essas árvores com boa arquitetura de copa também são leguminosas fixadoras de nitrogênio nós temos um reenriquecimento do solo que proporciona um bom crescimento do pasto e além disso um aumento que chega até 50% no teor de proteína das forrageiras. A utilização de árvores que produzem frutos com valor forrageiro é uma alternativa para complementar a alimentação do rebanho. Algumas leguminosas arbóreas produzem vagens de alto valor nutritivo ricas em energia e com até 25% de proteína que são muito apreciadas pelo gado. Geralmente, essas vagens são dispersadas durante a estação seca quando o pasto encontra-se pobre em nutrientes. Algumas árvores chegam a produzir mais de 200 quilos de frutos por ano. A arborização de pastagens também pode ser planejada para a produção comercial de madeira para diversas finalidades tais como serraria, laminação, estacas e mourões para cerca. Nesses casos, é fundamental escolher espécies com boa qualidade de fuste e que produzem madeira com bom valor comercial. Nós vamos mostrar uma característica muito importante para a produção de madeira em sistema silvopastorês que é a qualidade do fuste. Essa espécie é um bom exemplo. É o Pará-Pará, uma espécie com crescimento monopodial, ou seja, com dominância apical e sem ramificações. Apresenta um fuste alto e retilíneo e mesmo em ambiente a céu aberto, ela é capaz de produzir uma árvore assim sem ramificações. Outros exemplos seriam o frejó preto, a castanheira e o paricá. Uma preocupação dos produtores rurais quanto à arborização de pastagens é a possibilidade da multiplicação excessiva de algumas espécies, a exemplo do que ocorre com a goiabeira na Amazônia. Essa espécie causa impacto econômico negativo na pecuária devido à redução da capacidade de suporte da pastagem e aos custos associados com o seu controle. Felizmente, das 51 espécies estudadas no Acre e em Rondônia, somente a palmeira babassu apresentou regeneração natural excessiva em pastagens. A grande maioria das espécies possui baixa capacidade de regeneração natural em pastagens cultivadas já estabelecidas. Entretanto, oito espécies apresentam nível de regeneração natural em pastagens capaz de viabilizar o manejo dos indivíduos jovens como estratégia para a arborização da área, técnica conhecida como condução da regeneração natural. O uso de espécies de crescimento rápido é fundamental para reduzir o tempo e o custo de estabelecimento de sistemas silvipastoris. A pesquisa tem mostrado que há algumas espécies nativas com crescimento em altura de até 3,5 metros ao ano, possibilitando a introdução do gado nas áreas plantadas a partir do terceiro ano após o plantio. Uma outra característica extremamente interessante da espécie arbórea para sistemas silvipastoris é a velocidade de crescimento. Quanto mais rápido a espécie arbórea crescer, mais rápido o produtor, o pecuarista, poderá obter os benefícios da presença dessa árvore na pastagem. Nesse sistema, nós temos o burdão de velho e o mulateiro como espécies de rápido crescimento que conseguem crescer na taxa de 1,4 a 2 metros de altura por ano. Especificamente nesse sistema, as árvores dominantes já apresentam 10, 10 metros e meio de altura. E o sistema está pronto para a entrada dos animais. A arborização de pastagens com espécies nativas vem sendo adotada com sucesso por diversos pecuaristas da Amazônia que já perceberam os diversos benefícios do uso dessa técnica. Eu venho notando que o gado, nas horas quentes, das 10h30 às 11h, até 3h da tarde, ele fica deitado na sombra, relaxando. E a gente vem notando também o ganho de peso e o ganho de leite. E essa é uma pastagem, eu já tenho ela já há 10 anos que foi plantada aqui, na Tiba, que vem conservando. E o Prova está aí, para todo mundo ver isso aqui. Aqui nós temos uma experiência com um plantio de mulateiro e bordão de velho. A tendência disso aqui é um é madeireiro e o outro vai oferecer nitrogênio, no caso que vai ser uma pastagem. A pastagem já está formada, já está pronta para colocar o gado, que está com 4 anos de plantação. E então a gente está vendo uma saída muito grande, tanto faz do mulateiro como o bordão de velho. E eu acho que o resultado é grande, porque a gente vai ter uma pastagem com qualidade. O gado também vai ter a sombra. E, pelo outro lado, reflorestamento, porque ninguém bebe sem sombra. O estudo realizado na Amazônia concluiu que a espécie número 1 do ranking para fornecimento de serviços múltiplos em pastagens arborizadas foi o bordão de velho, cujo nome científico é Samaneia Tubulosa. A espécie se destacou por ser uma leguminosa fixadora de nitrogênio, ter boa arquitetura de copa, produzir frutos muito apreciados pelo gado, com bom valor nutritivo e ausência de toxidez, além de rápido crescimento e facilidade de produção de mudas. Já a espécie nativa melhor classificada para a produção de madeira em sistemas silvipastoris foi o Parapará, que tem o nome científico jacaranda copaia. A espécie se destacou pela velocidade de crescimento muito rápida, excelente qualidade do fuste, madeira com médio valor comercial e facilidade de produção de mudas. E para mais informações, entre em contato com a Embrapa Acre em Rio Branco pelo telefone Código de Área 68 nº 3212-3200 Por e-mail, o endereço é cpafac.sac.embrapa.br Pela internet, o endereço é www.cpafac.embrapa.br E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Tenha um ótimo dia e até lá! O Dia de Campo na TV E o Dia de Campo na TV